Hoje eu espero guaiar, 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 guaiar Eu vou mostrar pra você, você dança guaiar Se quem quiser aprender, eu vou enfrentar Então, morrer na cheia e pra cá, ver o meu coração Agora é só me seguir, eu vou cantar guaiar Eu já quero falar, toquei safona e trem Carteira no C.A.I. Por isso eu quero afirmar, sou toda coisa que está Que tudo eu pego, vaiá, 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 vaiá Carteira no C.A.I. Eu vou mostrar pra você, você dança guaiar Se quem quiser aprender, eu vou prestar atenção Eu vou mostrar pra você, você dança guaiar Eu vou mostrar pra você, você dança guaiar Agora é só me seguir, eu vou cantar guaiar Guaiar, 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 guaiar Guaiar, 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 guaiar Muito obrigado Mas já é na bosta Aplausos